Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo no feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção e me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam A minha filha te adora, ela quer ser igual a você. Ah, e não é só com a Marta, é com outros atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. É tão forte ouvir a Marta falando e se emocionando, porque a Marta representa para o time, para a seleção, para o Brasil inteiro hoje, a grande referência. Ela é a referência em campo, ela é a referência para jogadoras novas que estão ali pela primeira vez. É a última Copa dela, então por isso que ela diz que não vai ser o último jogo dela, porque Copa pelo menos ela não joga mais. Então espera que ela jogue outros jogos ainda pela frente. Então é muito legal ver a Marta se posicionando com essa coragem e falar a verdade, né gente? Por muito tempo o futebol feminino ficou escondido, né Lourdes? Se ela se emociona de um jeito, acho que muito verdadeiro, porque a Marta passa isso. Se hoje a gente já tem uma geração após a Marta, foi porque a Marta veio primeiro e muitas outras da época dela também. Então ter a Marta nessa Copa e o legado que ela deixa, que é histórico não só para o Brasil, para o futebol feminino como um todo, é muito incrível. A gente tem que até agradecer a oportunidade de ver a Marta em campo, de estarmos vivos na mesma época que dela e serem testemunhas, né? Nós somos testemunhas da história que a Marta fez, da história que essas meninas novas estão fazendo no futebol feminino. Então toda sorte do mundo para o Brasil para a gente ver cada vez mais a Marta e mais mulheres em campo. Sabe que eu estava em casa hoje com os meus dois sobrinhos? Eu tenho uma sobrinha e um sobrinho, eles têm ali seis, sete anos. E aí eles chegaram na minha casa com o álbum da Copa do Mundo Feminina. Eles também fizeram o álbum da Copa Masculina, mas o meu sobrinho está muito, muito empolgado com o álbum da Copa do Mundo Feminina. E isso me fez emocionar muito quando eu vi, porque eu joguei futebol a vida inteira. Eu nunca imaginei ver o meu sobrinho, uma criança, um menino muitas vezes, ali emocionado com mulheres jogando futebol. E a Lud trouxe o álbum para mostrar para a gente hoje, que é um álbum também muito legal, um álbum muito maior também, né Lud? Muito maior e esse aqui tem as 32 seleções, então ele é novidade também. Ele está novinho aqui, a gente ainda precisa colar as figurinhas. Mas tem muitos destaques legais nesse álbum da Copa do Mundo Feminina. Teve muita procura também, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E uma das novidades, os destaques das jogadoras, elas vêm numa figurinha especial, toda platinada, brilhante aqui. Ó, que legal. Então tá muito bacana. Você falou dos seus sobrinhos, eu lembro também quando eu era criança, eu só colava com os meus primos. E era futebol masculino, figurinhas para seleções masculinas. E agora é muito importante a gente ter para mulheres do futebol feminino. Então ficou muito legal esse álbum, acho que vale a pena colecionar também. E a nossa equipe foi para campo, foi ver como é que está a procura desse álbum, a Dairis e a Letícia. Esse foi meu primeiro álbum da Copa Feminina, mas eu já tive de outras edições da Copa Masculina. Então eu acho que é importante a gente incentivar o futebol feminino de todas as formas. E pra mim essa é uma certa forma de incentivo. Quando eu comprei o meu álbum foi com essa intenção de incentivar o futebol feminino, que eu acho que deve ser mais valorizado, né, muito mais. A gente comprou o álbum em época de férias, né, então assim, a escola dela estava em recesso. Não deu pra saber se os amigos da escola estão trocando, mas ao redor, né, dificilmente tem alguém que troque figurinha do futebol feminino. Até, enfim, é um problema porque ainda é pouco divulgado, na minha visão principalmente, né. Com certeza falta mais estratégias para divulgarem a existência desse álbum. Tem muita gente que nem sabe que tem, quando eu conto às vezes pra algumas amigas que tô completando o álbum de figurinhas da Copa, tem gente que fala, nossa, eu nem sabia que tinha. Todo tempo aqui que eu tô na porta exala, né, a gente pode achar algum amiguinho que possa trocar figurinha aí e estimular cada vez mais esse conhecimento. De divulgar o futebol feminino, de conhecerem as atletas também, como foi também na Copa Masculina que a gente trocou com todo mundo, né, filha? Sim, porque na Copa Masculina eu acho que tinha mais gente, tipo, mais pessoas sabiam que existiam, mas a Copa Feminina quase ninguém conhece, tipo, eu não sabia que existia. E a minha figurinha preferida até agora que eu tirei foi essa aqui da Marta, que ela tá numa parte onde tem jogadoras de destaque da Copa do Mundo. E fala aqui que ela foi a primeira jogadora a fazer gols em cinco Copas do Mundo, então essa figurinha foi muito especial, eu fiquei muito feliz quando eu tirei ela. Demais, ó, Maria, você falou que tem gente que não sabe muito do álbum ainda, se quiser trocar figurinha, chama a gente aqui que meus sobrinhos tem várias, viu? Tô precisando completar do Brasil, ó. A Ludi precisa trocar algumas aqui, a gente vai conversar depois, porque sim, todo mundo quer ver esse álbum completo com todas as jogadoras. Bom, Ludi...